Ok, pode pegar aqui a posição Admiral da pleta Esta conversa Serve para a eternidade O povo de terra são fracos Prepara minha cofina Não neste momento Todas as mãos estão no ar Não, não, não era também um exército nosso, infinitamente forte Mas era para ao menos ter alguma coisa O Borgonde podia colocar o level 3 Não, não Vamos gastar dinheiro fazendo isto aqui Nossa, é 12 mil Vamos fazer o level 3 então Vamos Ei, tudo bem Esta rua é chave Tudo pronto Corsair da noite Nós estamos Nós estamos Nós estamos Nós estamos Emos Muito Amém. Pode pegar, não tem problema. É, deixa eu dar uma soada no nariz aqui que tá foda, peraí. Amém. 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 Vem pra cá, você... Marechal vem pra cá, deixa eu devastar a última cidade do Marcos Pessoal obriga ele a atacar a gente Eu não posso A Galiona espera! Mestre Engenheiro em sua casa Esse cara sumiu Olha eles aqui Seu nome vai ser perdido dos recordes Acho que ele perde Quem será o herói corajoso que vai defender pra mim? O que vai ser você? Vai ser você Me pariu O que vai ser feito? Eu vou pegar a reposição Eu acho que vou mandar um ataque lá no sultanato Eu vou me deixar em paz Quem mandou eu querer atacar aquela caravana né? O que é a sua demanda? O que é o meu? Pessoal para mim Não, não, não. Não, não, não. 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 Não, 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 não. 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 Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não Hum, hum, hum. Hum, hum, hum. 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 Hum. Hum, hum. 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 A gente está saindo o choro da minha filha na live, mas está acompanhado, a gente não está abandonado não, ela está num dia difícil. A gente está esperando o choro da minha filha. A gente está esperando o choro da minha filha. A gente está esperando o choro da minha filha. A gente está esperando o choro da minha filha. Música Forma a ring of steel Show us the phone Shields up Free company militia Yeah, got it Awaiting orders Shields up Música Forma a ring of steel Yes, sir Free company Forma a ring of steel No lingering Go Free company militia Yes, sir Shields up Forma a ring of steel Os caras estão sambando aqui, né? Quick marcha Shields up Shields up Our weapons are yours Shields up Forma a ring of steel To battle Free company Forma a ring of steel Shields up They're not the finest God! Free company! Sim, senhor, rapidamente! Estão em cima! Vamos! Sim, senhor! Não se liga! Se procurar por mim! Free company! Seixão! Fora a ringa de estrelas! Estamos prontos! Free company! Vem, senhor! Vem, senhor! Show us the foe! Form a ring of steel! Show them! Yes, senhor! Moving now! Agreed. Free company! Awaiting order! A guardição bem exausta aqui, só depois a gente vai usar as artes principais, se precisar, enquanto a gente tá matando bem pra caramba lá atrás. Milicia, prontos para a guerra! Esse paladino aqui, esse paladino bem quebrou na defesa. A guarda! A guarda! A guarda! A guarda! Free company, Milicia! Yes, senhor! Yes, sir! Quickly! Yes! Yes, sir! Ready for war! For the ring of steel! Aye, aye! Quickly! Go! Agree! Free company! At speed! Taking position! Take position! A guarda! Não sei se todo mundo aí, se não falar, a gente vai ficar aproveitando da queda pra matar a gente. Milicia! A guarda! A guarda! A guarda! A guarda! A guarda! Sai! A guarda! Esque Cole! A guarda! OIT-beife! Free company! Yes, go! Majesty! Um, droga pico! Um. Sure wird na fight! Sempre cool. Ete por favor! Isso é um pouco mais difícil! Isso é um pouco mais difícil! Acompanhe! Sim, senhor! Acompanhe, milita! Vamos! A nossa arma são os! Pronto, marcha! Entendido! Acompanhe! 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 Com plenitude! Eu vou cortá-los! Basta! Acompanhe! 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 Acompa! Vámonos! Atacar! Free company! Free company, Melissa! Free company! Shields up! Take the ground! Show up the phone! Free company! Free company! What now, boys? Call the thing! Crutch their skills! Let's go, boys! Many of pistols! And death! Let's go! Let's go! Let's go! Let's go! Basically, they defend everything. Parabéns pra eles! PeloAST What you see? What's the one? Agora um pouquinho. Agora um pouquinho. Agora um pouquinho. Agora um pouquinho. 3.000 Bretonianos. 1.000 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 Bretonianos. Deixa eu mandar um nome aqui para o carinha aqui. Raul, Barba... Mofada... Para a guerra? Essa rua está mal. A Câmara aprova. E é uma guerra de assalto. Vamos ver os 10 mil que precisávamos agora, não era nesse. É... Põe o que agora? Não tem festa como uma festa de abordagem. É... Estou com a gente só funcionando em inglês. As unidades sartosas são expertes em artes de abordagem. E tem pés rápidos e suaves... E reflexos rápidos e pés suaves. Que ganharam através da... Que fazem com que eles sejam perigosos também em terra. Mais 6 danos perfurantes da arma. Mais 8 de ataque de defesa corpo a corpo. A oportunidade sartosa. Ok... A cabine marítima localizada ao lado da ponte contém apenas recursos básicos para que o capitão não perca o foco na ação. Marechal. Vou atacar o Marcos. Não pode. Abre-se e abra-se seus braços. Abre-se... Eu vou atacar o Marcos... Abre o Marcos... Abre-se... 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 Seja, ali... O que é a sua demanda? Em última vez, nós vamos fechar. Esse aqui é um atacante incansável, mas a misericórdia é um atributo incomum entre aqueles nesse caminho de trabalho E para esse aqui não seria diferente, ataque corpo a corpo mais 5, bônus de vestida mais 8 Desembarquemos em Ohai Vou pegar bônus de armas e armaduras Desembarquemos o tesouro adicional junto, maravilhoso Vou pegar esse aqui também, aproveitar que a gente vai ganhar o bônus de tesouro Bom, bom, bom Com isso que a gente vai com as nossas campanhas Tesouros de Dom Estragon Durante seus anos como mercador Diego Estragon acumulou muitos tesouros Um deles sendo Um lendário baú amaldiçoado Que reside nas cavernas de Naizondra A gente vai ganhar mais 600 de renda Crescimento mais 30 Vamos ganhar o baú amaldiçoado, que eu não sei o que é isso Corrupção no caso do diviso mais 5 na província local Renda gerada por todas as construções mais 10% da província local Vamos ver aí, né E aí, Orainos, boa tarde Vamos fazer o tompeiro aqui Bazar oriental, raças do leste vêm até aqui para negociar Trazem consigo itens exóticos e especiarias A gente vai conseguir machucar bastante eles, eu acho Não queria estar entrando tanto assim na lustre, mas... O cara não me deixa escolha, né Não deixe a morte ser tomada no tempo O cara não! Mas ele vai conseguirim quantificar O cachorro para o perfil Amém. Amém. Vamos lá tentar machucar o máximo deles aqui. Embora com essa batalha de campo aberto. Essa chatice. A gente vai defender. Tem muito o que fazer. Tem muito o que fazer. Free Company! Free Company! Estendido! Estendido! Espírito. Espírito! Espírito! Sim, senhor! Sim, senhor! Minasca! Sim, senhor! Estou esperando! Oryx, fire! Minasca! 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 Formation! March! Free company! Vamos! 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 Sim, senhor! Pronto! Pronto! Nós obedecemos! Nós obedecemos! Passem o sinal! Fino! Vamos! Para o combate! Entendido! Show-nos a fight! Vamos! 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 Pronto! 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 Sim, senhor! Prontos para a guerra! Melisar! Prontos para a guerra! Two arms! Dê-lo, Zé! Melisar! Show us the foe! Estou indo distante, senhor! Quick flow! Melisar! We have killed them all! Come on! Come on! O que é isso? O que é isso? O que é isso? Provavelmente melhor! Estamos indo! Vamos! Peguei-se! Depois eu retomo Quando chegar outro exército para ajudar no front fica mais fácil Arquitetos estrangeiros, piratas tem pouco tempo para assuntos em terra, então a expertise precisa ser arrastado de outro lugar, custo de construção menos 15% para todas as construções E agora? Vamos ver isso aqui, custo de equitamento do senhor reduzido, que é muito caro chamar o senhor Ilha da Rainha da Morte O fato é que o nariz está atacado por causa do ventilador, mas se deixar o ventilador desligado é um morro de calor, estou no dilema aqui Eu vou tirar a cidade de level alto primeiro, depois para de recrutar cavaleiros Você vai estar aflado Você vai estar aflado Espere o pirata rápido O pai do Senhor chama-se O Dr. Alessandro Você pode estar certo Agora Agora Com esse aqui, arsonista, eu sei o que é exatamente Mas pombora é sempre melhor, certo? Ataque corpo a corpo mais 12 Hospita ataque de fogo, dano para frente da arma mais 15 Recense dano de fogo, 15% para o exército Mais 4 de ataque corpo a corpo para as unidades vivas E você já está full, né? Pode colonizar para mim esse aqui Que é caminho Este é o final do plano agora Eu sou o palco Isso será feito Eu vou arriscar uma marcha aqui Vou arriscar uma marcha aqui Você que chegou depois, eu vou tirar seu exército aqui Depois eu te recruto de novo Só para aumentar minha renda Que está muito baixa Fim do bem Fim do bem Fim do bem Fim do bem Visita-se Amém. 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 Vai aproveitando aí vocês. Daqui a pouco eu estou chegando. Amém. Ventos a favor. Os ventos tem sido bastante favoráveis nessa estação. Temos navegado de vento em pouco por desafio. É uma viagem rápida e confortável, não importa a direção. Acho que o deus do mar está conosco. Acho que não, tenho certeza. Crew, para mim! Ok. Não os bragglegas! Precisa para o ferro de ferro! Volta! Vamos, Crew! Esqueça! Secai! Move! Terra para a eternidade! O mestre de Fleta já falou, rapidamente agora! Continua! Fute! No dobro! Ok. No dobro! No dobro! No dobro! No dobro! No dobro! Faz aqui como está a renda. Aqui também. No dobro! 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 Sem tesourinho para pegar por aqui pelo menos. Um... Estou morto, Pola! A água! Não é fácil! Estamos morto, Pola! Você está morto, Pola! O que é isso? 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 Esse daqui Vou atacar aqui Vem e sobe As vezes que é muito bom, fica com você Vou finalmente atacar esse lugar aqui Sim, eles conseguem provar para me encher o saco Quando os poderes da magia negra são utilizados com o propósito da necromancia, suas energias profanas revigora os mortos-vivos Não sei se perdo Não sei se perdo Vamos passar o Hortozle que eu vou recrutar uns anãos Eu vou até pegar um mago acho agora, deixa eu ver se a gente tem não para mago Temos Edo Greyjoy Edo Greyjoy Essa vida aqui é aonde vai me dar mais dinheiro, tem que segurar elas com todo o carinho do mundo. Vamos atacar essa daqui, começar a retomar as cidades que os lagartos tiraram da gente. Precisa de companhia! Precisa de companhia, militia! Vamos atacar! Vamos atacar! É tudo que precisamos! Precisa de companhia! Precisa de companhia, militia! Precisa de companhia! Precisa de companhia! Tem um monte de habilidade de morteira para usar aqui. É quase uma escola de magia. Uma escola de magia de tiro. O que você pediu? Colôp! Precisa de companhia, militia! Precisa de companhia, militia! Midnight radar. O que você pediu? Falei! Precisa de companhia! O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? Vamos começar com o Morteiro O tempo de recargar das runas O que é isso? O que é isso? Não O que é isso? 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 Formação, marcha! Withdrawal! Free to believe it, sir! Oryx, fire! I'm just doing it! Fight! Kill everything! Yeah! Finish up! Run! Get from the enemy! Yes, sir! Moving now! Finish up! Quick march! Free company! As long as we have left of them, we will hold! Finish up! Show! Show them! We are ready! Bring one! Yes, sir! Don't stop it! We are ready! 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 Show us the phones! All ranger! Free company, Melissa! E aí E aí Free company Minisha Take position We will kill them awaiting orders Our weapons are yours Taking position Minisha Yes General In range Quick march Fire Fire It's gonna go by Take out a bit of luck Shigui Yes 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 We are better Ready Midnight Show us the foe Yes Midrange Let's go We are dead I'm tiny Death to the enemy Free company What do you think Understood Free company No No Free company Milisha The Struck No 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 Não é bom. Temos prontos! Estamos prontos! Vamos ocupar aqui Infelizmente eu não tenho outra coisa para recrutar sem ser isso, então vai isso mesmo Até conseguir montar alguma coisa Tiro de morteiro de novo, de recompensa aqui de novo Aqui E é isso A espelha está prontos para voar! O que você quer? Você tem que se apelar? Tem que ir ao vivo no nosso grupo Mas aproveite que possa ir ao vivo O cara saia ao vivo! Então, as opas devem reunir com os carros 2isations Ok Eu acho que ele é mais Amém. O cara morreu patricião. O baú amaldiçoado. Esse baú tem um rumor de um grande tesouro tão valioso que pode alimentar uma nação por um ano. Crescimento mais 75% na província local, corrupção de causa de divisa mais 10% na província local. Renda gerada para todas as construções, mais 15% na região local. Deveras interessante. Você tem necessidade de mim? Traga-se os itens de arte. Tem tudo de defesa já. E desaparentemente cai na mão dos Skavens. Deveras roda. Deveras rodo! Mais corretas e secas estão beijando. Encontra. Não pareça! Eu chego, Aladdin! Como você morreu? Tem uma cidade de Ogura aqui em baixo, não tem um Talvez dê para pegar Tem um tesouro aqui, mas precisa achar um jeito de pegar Está difícil parar aqui Pega esse cara aqui Vai lá que você vai pegar a tesouro para mim Capitão, peito quente Tchau 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 A gente tinha outro exercício aí, viu? As Hague pegou a coroa do Nemesis. Os mortos vão lutar. Muito bom. Estou por aí. A gente tem mais 5, força da arma mais 10%. Sempre vai aumentar a mobilidade. A Aranesa. Achei que se alcançava aqui no passo contorno, mas beleza. A Aranesa. A Aranesa. A Aranesa. Os caras que são aliados do Sultão lá. Ele é meu diabo para atacar eles. Cidade Portuária é Cidade Portuária. Espera aí. É verdade. A Aranesa da noite. Sim, de uma vez. Tudo em que a morte. Aqui que temos... Bucaneiros de dois machados. Bucaneiros de equipe de armas. Bucaneiros de lança chamas. Bucaneiros de estondeiros. Bucaneiros normais. A Aranesa que tem a morte. Quero pegar esse aqui. Que tem negócio de... Negócio de... Tureu escudo aqui. Vamos lá. Esse cercos aqui não vai ser fácil não velho. Mas eu confio. O que é a sua demanda? O que é a sua demanda? O que é a sua demanda? O que é a sua demanda?